Carla, quero te ouvir rapidamente antes da gente continuar com o prefeito porque você tem uma apuração sobre esse assunto que ele puxou agora, né? Sobre os caminhoneiros que fecharam aí trechos de rodovias de pelo menos 16 estados para contestar o resultado das eleições, segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal a 4h15 da tarde, uma delas é a Via Dutra, a principal ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal deu prazo de 24 horas para o diretor da Polícia Rodoviária Federal explicar essa ação dos caminhoneiros, não é, Carla? Sim, tem esse prazo de 24 horas, um ofício enviado ao diretor Silvinei Vazquez pede providências para que sejam, para mostrar para aquele relato quais são as providências que estão sendo adotadas para que as rodovias tenham um fluxo normal além disso, esses ofícios também, tem um outro ofício, que é um ofício assinado pela Câmara do Controle Externo da Atividade Policial e do Sistema Prisional também foi enviado esse ofício para os procuradores-chefes das unidades do Ministério Público Federal que tem essa função aí de fiscalizar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal então o Ministério Público deu hoje à tarde esse prazo de 24 horas aí para que a PRF se manifeste e diga o que está de fato fazendo para evitar esses transtornos nas rodovias do país e aí